Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartoon de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Encerrando contas, é de montão para inscritos e membros do canal, hein? Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo referente a esses cancelamentos. Quais são os motivos desses cancelamentos? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vários membros inscritos recebendo esta mensagem, veja. Olá, após uma avaliação cuidadosa, sua conta e todos os demais serviços vinculados foram programados para serem encerrados por desinteresse comercial. O prazo é de até 30 dias, a partir de 2 do 9, 3 do 9, 4 do 9, 5 do 9 e 6 do 9. Então, os inscritos e membros estão recebendo este comunicado do C6 Bank. Importante, em breve, serão encerrados os serviços de cartão de débito, C6 Tag, conta global, conta na corretora, seguros, pagamentos em débito automático, portabilidade de salário e benefícios exclusivos para clientes. Bem, este comunicado, alguns membros estão recebendo. Neste caso, alguns clientes têm outros produtos sendo cancelados, como cartão de crédito, linha de crédito pessoal, cheque especial. Ou seja, tudo que tem na conta corrente será encerrado, não havendo a possibilidade nenhuma de você manter algum produto no C6 Bank. Nem investimentos, tampouco abertura de conta com o banco por um período. O C6 Bank não tem o hábito de encerrar a conta e permitir que você abra de novo. Lembrando que, enquanto não tiver uma nova política do C6 Bank para a reabertura de conta canceladas por desinteresse comercial, você não terá a possibilidade de reabrir uma conta novamente com o C6 Bank. Perguntei para os membros inscritos o motivo que eles acham que tiveram a conta encerrada, o que eles fizeram que poderiam ter causado o encerramento por desinteresse comercial. E as respostas dos membros inscritos foram estas. Veja, Leandro, eu estava usando o cheque especial, que eu transferi do cartão para o cheque especial, e consequentemente eu gerei boletos em um outro banco digital para pagar contas, e assim eu ficava negativo o cheque especial, mas eu colocava o dinheiro de uma outra forma. Essa outra forma não foi me falado como. Eu fazia movimentação de uma conta do C6 Bank para o Nubank, do Nubank para o mercado pago. E consequentemente, eu criava uma movimentação nas três contas. A outra informação foi me dada é que estava usando o cartão de crédito do C6 Bank, usando em suas maquininhas de cartões próprias, pessoa física. Outra informação é que não usava a conta do C6 Bank há mais de seis meses. Ou seja, a conta ficou inativa por seis meses, ou adormecida aí nesse período de seis meses, sem nenhuma movimentação na conta. Outra informação que foi passada é referente ao uso do cartão de débito, consequentemente, da própria maquininha. Ou seja, usar uma maquininha própria para passar o cartão de débito, e assim criar uma falsa movimentação. A outra informação foi que gerava boletos do Inter para pagar contas no C6 Bank. Então foram essas as informações que os membros me deram. No entanto, você sabe muito bem que o desinteresse comercial acontece quando o banco tem uma suspeita referente à sua conta. Por exemplo, tudo isso que eu acabei de falar pode ser verdade, pode ser o que aconteceu realmente, e também pode ter acontecido outras coisas mais, como por exemplo, o giro do carrossel entre contas da própria titularidade ou de outras titularidades. Por exemplo, o seu amigo manda dinheiro para a sua conta, você devolve para a conta dele. Dele você volta para você, você devolve para ele. Isso consequentemente fazendo um giro chamado carrossel. Isso leva aos bancos darem à sua conta o desinteresse comercial. Transações, suspeita. Operações feitas em maquininhas de cartões, suspeita. Entre outras atividades que podem levar você a ter a conta encerrada por desinteresse comercial. Nesses casos, podemos aqui afirmar que quando o banco encerra uma conta por desinteresse comercial, é porque houve, na conta do cliente, uma suspeita. Seja ela em transações, movimentações, operações, que podem ter levado o caso ao desinteresse comercial. E nesses casos aqui, aparece essa mensagem que o banco está enviando para seus clientes. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, eu consigo fazer uma defesa para impedir que o banco encerre minha conta? Olha gente, eu já vi casos sim aqui no canal que o banco cometeu um erro. Imagine o Danilo, que é o nosso editor, ele ter aí uma conta do C6Bank. E ele, rigorosamente, ele segue todas as normas e orientações do banco em suas movimentações. Por algum motivo, o banco mandou esta cartinha para ele, que vai encerrar a conta em até 30 dias. O Danilo, sabendo que não fez nada de errado, ele sabe que não fez nada de errado, ele aciona um advogado. E passa para o advogado, enquanto a conta ainda tem como ter a operação, a movimentação, ele abre os extratos para o advogado, printa as telas, ele mostra para os advogados as operações que ele fez, as movimentações, que ele não fez nada de errado. E que ele tem aí como provar que ele não cometeu nenhum erro perante ao contrato com o C6Bank. E aí sim, ele pode mover uma ação e pedir que impeça o encerramento da conta, porque ele não cometeu erro nenhum. E aí o banco em si terá que verificar o motivo que enviou esse encerramento para o Danilo. No caso, a nossa analogia referente a esse caso. Então existe a possibilidade, sim, de fazer uma defesa, de pedir que impeça o encerramento. Caso assim você ache que é interessante fazer e quer manter conta com o C6Bank. Poder acontecer, erros acontecem, eu já vi acontecer. Então isso aqui pode ser 12 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas que cometeram erro. E pode também ter nesses 20 pessoas, 30 pessoas aqui, não ter cometido erro nenhum e foi erro do banco. Então isso pode acontecer. Agora, todas as falhas que tiveram aqui foi o banco cometer o erro sozinho. Então precisa analisar direitinho realmente se você não fez nada, não cometeu nada de errado, não fez pagamento em carteiras digitais. Vocês sabem muito bem que bancos não gostam que usam cartão de crédito para fazer pagamento de boletos em carteiras digitais. Então tudo isso aí é uma implicação na sua vida financeira. Então está aí para vocês a informação do C6Bank encerrando contas por desinteresse comercial. Aqui no canal Cartões de Crédito e Nota Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, então... Janderson Silva, um grande abraço. Magaiver, um grande abraço. Fernando Vieira, um grande abraço. Marcelo Gustavo, um grande abraço. Robert Balrogênio, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.